Será que eu devo mesmo colocar naftalina no jardim? Tem muita gente recomendando para a gente colocar aquelas bolinhas brancas chamadas naftalina nos jardins e nos vasos. Mas, será que isso faz mesmo algum sentido? Eles estão alegando de que essas bolinhas, as naftalinas, elas vão soltando um cheiro meio forte, que às vezes incomoda a gente, mas como está lá no jardim não seria problemático. Mas esse cheiro forte espantaria os insetos e funcionaria como um repelente, fazendo com que o seu jardim ficasse livre de insetos. Além disso, para quem não gosta de... Ah, o meu pet vai lá, o meu cachorro, o meu gato, ou então o gato do vizinho entra lá e mexe no meu jardim ou nas minhas plantas. Então, ah, coloca a naftalina que ele repele os animais também. Mas, será que isso é realmente tranquilo? Então, parece uma maravilha. Ah, nossa, a gente está resolvendo todos os problemas com uma solução muito barata, porque a naftalina é realmente muito barato. Mas eu vou explicar aqui que isso é um grande equívoco. E você não deve fazer isso. Eu vou te falar por quê. Continue assistindo esse vídeo para que você possa entender um pouquinho melhor sobre esse assunto antes de sair fazendo uma grande besteira. Primeiro, vamos falar sobre o que é a naftalina. A naftalina, na verdade, é um composto químico sintético que ele vem na forma sólida, mas ele evapora. Esse vapor, na verdade, é um vapor tóxico. Na realidade, a naftalina é um inseticida. Então, ele foi basicamente criado para uso doméstico, para a gente matar aquelas traças, que são umas mariposinhas que ficam dentro do armário e vão comendo roupa. Então, na verdade, a naftalina não é um repelente de insetos. Pelo contrário. Repelente significa que o inseto vai sair fugindo daquela naftalina por causa do cheiro. Só que não é isso que acontece. É porque aquele vapor que a naftalina solta, na verdade, é um vapor tóxico e acaba matando esses insetos. Então, ele é um inseticida. É diferente do que a gente pensa normalmente, não é? E será que é verdade que os cães, os gatos, eles se afastam quando eles sentem o cheiro de naftalina? É verdade, eles realmente se afastam. Mas eles se afastam provavelmente por uma questão de instinto. Eles sentem um cheiro de veneno, eles sabem que aquilo faz mal para eles, eles tendem a se manter longe daquilo. Mas mesmo assim, você está colocando um veneno para você ficar respirando o dia inteiro. Na aftalina, quando a gente colocava dentro do armário, a gente estava falando de colocar ele dentro do armário e deixar fechado. Se você ler bem as instruções de como utilizar a naftalina, ela deve ser colocada dentro do armário fechado e depois a roupa deve ser tirada para você secar ela, para ela ficar arejada ou então você lava a roupa depois. Na realidade, é um método da gente matar os insetos que estão lá. Mas não é para você ficar cheirando todo o tempo. Aliás, naftalina, uma coisa que as pessoas confundem tanto que tem muita gente que acaba colocando aquelas bolinhas na privada ou em termitório. Isso não é aromatizador. Naftalina é um inseticida. Para de fazer isso, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo com que você fique respirando aquele inseticida o dia inteiro. O que é óbvio que aquilo é prejudicial. E pior ainda, tem muita gente que anda falando que isso aí é uma solução natural. E está longe de ser natural essa solução e está longe de ser uma coisa segura também. O que acontece quando a gente coloca a naftalina no jardim? Quando a gente coloca aquela bolinha, aquela bolinha tem uma propriedade diferente. Ela é uma bolinha sólida que se transforma em vapor de repente. Então ela faz um fenômeno que se chama sublimação. Ela passa do estado sólido para o vapor direto, sem passar pela fase líquida. Isso significa que aquela bolinha vai desaparecendo porque ela está se desfazendo no ar. Um dos grandes problemas da naftalina é que ela não é tóxica só para os insetos. Ela é tóxica também para os humanos, também para as crianças, também para os animais domésticos. Se você procurar em fichas técnicas da naftalina, você vai ver que se o ser humano fica respirando demais esse cheiro da naftalina, ele pode ter dores de cabeça, pode ter vômitos, pode ter tonturas e até mesmo convulsões, no caso de crianças, porque elas são mais suscetíveis a esse cheiro da naftalina. Caso um animal venha comer aquela bolinha lá, aquela bolinha pode acabar matando o seu animal. Além disso, a substância naftalina, uma vez que ela é absorvida pelos nossos pulmões, ela cai na nossa corrente sanguínea e ela tem que passar tanto pelo nosso fígado quanto pelos nossos rins. E a tendência é que aquilo gere problemas. Eu não sou médico, eu não sei dizer exatamente os efeitos reais disso aí, mas o que está descrito na literatura é que isso aí pode causar problemas nos rins e no fígado. E além disso, ele pode causar inclusive problemas no sangue, atrapalhando o transporte de oxigênio. Tem algumas pessoas que estão falando ah, coloca a bolinha de naftalina, não direto no seu vaso, para que você não contamine, você coloca lá dentro de um potinho essa naftalina e faz uns furinhos em volta. Tudo bem, o problema na naftalina, você pode até diminuir um pouquinho o problema dela, mas ela continua evaporando lá e soltando naquele ar em volta. E é claro, você tem animais domésticos de vez em quando que estão rodando lá e estão sentindo aquele cheiro constantemente e também tem crianças e também as crianças podem confundir aquelas bolinhas dentro de um potinho com pequenos doces e podem acabar comendo aquela naftalina, o que seria um desastre. Pior do que esses efeitos que as pessoas já consideram é que se você coloca a naftalina, ela pode acabar se dissolvendo lá no solo. E se ela se dissolver na terra, ela acaba entrando lá, misturando com a água e a planta acaba puxando a naftalina e acaba entrando lá nas folhas da planta. Então, se você está falando de uma horta, então de alguma coisa comestível, você pode estar infectando o alimento que você vai comer depois, o que é óbvio que é uma péssima ideia. Mas mesmo que você coloque em um potinho e só aquele cheiro vá em volta da planta, ainda assim é um problema, porque ainda, segundo diz os textos técnicos, aquele vapor de naftalina, ele pode acabar se depositando aí na superfície das folhas, o que faria com que você também pudesse se intoxicar aos poucos. E pior ainda, a OMS apontou a naftalina como uma substância potencialmente cancerígena. Ou seja, você está colocando uma substância para você ficar respirando durante o dia e comendo junto com os alimentos da sua horta, você está colocando uma substância potencialmente cancerígena lá na sua mesa e você está fazendo as suas crianças que estão brincando no jardim se contaminar, você está colocando o cão, o gato, todo mundo está respirando naquilo lá. Outro problema é que se a naftalina ela cai em grande quantidade na terra, ela tende a ir embora com a água das chuvas e acaba contaminando as águas. Para você ter uma noção, uma vez que a naftalina cai na terra, ela demora 80 dias para desaparecer, para que aquela terra deixe de estar tóxica. E também é errado a gente pensar que a gente está matando só os insetos que são malvados. Está longe disso, né? A gente está matando todos os insetos que tem lá no jardim. Então, abelhas que polinizam também vão morrer, outros insetos também vão morrer. Então, é assim, é importante a gente saber que o jardim, ele precisa de insetos. Ele precisa de insetos para manter um equilíbrio lá biológico e para que, inclusive, as plantas não fiquem doentes, para que elas possam se reproduzir. Bom, então fica a dica. Não fique seguindo coisas técnicas milagrosas no jardim, principalmente se isso envolver produtos químicos. Produtos químicos devem ser usados para a finalidade para a qual eles foram criados. Não fique inventando. Se essas coisas funcionassem para esse tipo de finalidade, é claro que os fabricantes divulgariam isso para vender mais desse produto. Não saia acreditando em qualquer coisa que falam por aí, porque isso pode acabar sendo perigoso e você pode colocar em risco a sua vida, a vida dos seus filhos e a vida dos seus animais também. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, por favor, dá um joinha aqui embaixo. Deixe um comentário aqui para eu saber quais são os próximos vídeos que vocês querem que eu faça e que vocês querem assistir. E também, se você quiser acompanhar os próximos vídeos, clica aqui no botãozinho de se inscrever e quando aparecer o sininho do lado, clica nele também. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima!